Prêmio Caboré, reportagem de Marcelo Matos. Jovem Pan consolida a transformação digital da rádio que virou TV, finalista da quadragésima edição do Prêmio Caboré, na categoria Veículo de Comunicação, Produtor de Conteúdo. O presidente do grupo Jovem Pan, Tutinha, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, comemora o resultado do projeto multiplataforma ao lado de tradicionais empresas do setor. Para mim é muito orgulho ter concorrido com empresas como a Globo e como o UOL e eu me sinto já vitorioso por isso, mas vem mais, um dia nós vamos ganhar, vamos trabalhar mais para ganhar. O incentivo é o desafio da mudança, da reinvenção que a Jovem Pan tem feito. Jovem Pan há três anos atrás era uma rádio, hoje é uma TV, hoje ela é muito forte na rede social, hoje é uma empresa com uma internet muito assistida, com números impressionantes. Isso a gente fez, isso a gente está muito feliz com isso e eu parabenizo os 300 funcionários da Jovem Pan, todos que estão juntos lutando para que a gente esteja aqui o ano que vem para ganhar o caboré. A Globo levou a coruja pela produção e conteúdo, presidente do grupo Meio e Mensagem, Sales Neto, ressalta a mudança na mídia. A rádio era rádio, a rádio hoje é uma plataforma de mídia que chega ao público através de diversos diversos meios e assim é com a mídia impressa, com a eletrônica e isso é um processo de transformação grande que a gente está aprendendo a conviver ainda. Musa, presidente da Ogvi, ficou com o caboré de agência de comunicação. Eu acho que o que a gente está vivendo é a maior revolução da história, claramente, e o bacana é ver como é que as pessoas estão se relacionando com o mundo que está aí vindo de toda novidade que acontece. Eu acho que a disrupção acontece todo dia, né? Indicado para a agência de comunicação, Hugo Rodrigues, da W Macan, considera fundamental entender o cliente. Eu acho que é um reconhecimento de um trabalho de um time muito apaixonado pelo que faz e principalmente um time que respeita muito a característica de cada cliente, né? Porque você vai desde cliente de alimentos até cliente automobilístico, passando por produtos, por serviços, então a gente tem essa paixão por tentar entender o cliente. A credibilidade é tudo, avalia o publicitário Décio Clemente. Eu sei o que é a credibilidade da Jovem Pan, o conteúdo da Jovem Pan, isso é que faz a distribuição que vocês estão fazendo hoje, né? Com o rádio, é uma rádio, uma TV, uma empresa de redes sociais, ou seja, a comunicação mudou demais. O vice-presidente do Meio e Mensagem, Marcelo de Sales Gomes, destacou a reinvenção digital. O que a gente vê nessa categoria e foi o que a gente tentou reconhecer com as indicações, são essas empresas jornalísticas que têm buscado se reinventar e se preparar para esse novo mundo, né? Foi um pouco do trabalho que a gente viu na Jovem Pan. Acho que nenhuma delas ainda completou o trabalho, né? Acho que vai ser uma jornada cada vez mais que não tem fim, né? A gente vai estar sempre buscando essa reinvenção, vai ser uma constante. Publicitário Fábio Urbanas, da UMAP BBDO, foi o vencedor da categoria Profissional de Mídia. É um prêmio super tradicional de reconhecimento dos profissionais, das agências, anunciantes, dos profissionais de marketing, de publicidade do mercado brasileiro, né? Então, pra mim, realmente é o prêmio mais importante e é uma tremenda honra estar aqui. A 40ª edição do Prêmio Caboré contou com 14 categorias e foi realizada no Dia Mundial da Propaganda. O grande homenageado da noite foi o Washington Oliveto, único publicitário a conquistar cinco corujas do Caboré na História.